Estou de um lugar, entendeu, assim, que é a minha paixão, assim, toda vez que eu posso fugir pra algum lugar, ou é pra Cabo Frio, ou é pra Búzios, entendeu, então assim, pô, sensacional. Eu queria saber, como é que é fazer um pagode lá? Sei que vocês fazem sucesso, já fui convidado, inclusive, pra ir no pagode, mas é que quando a gente foge daqui, a gente quer fazer alguma coisa diferente. Claro. Mas sei que vocês fazem sucesso lá e tal, e assim, como é que é? Cabo Frio, cara, eu não imaginava que lá o pagode tivesse essa força, cara. Não, tem, tem, a gente tem 12 anos de idade, a gente é criança ainda, bem novinho, e aí, o que acontece? Pô, a força do pagode lá é muito grande, vários grupos, vários amigos lá, a gente tem um trabalho de pagode semanal, toda semana a gente tem pagode lá, já, nesse, nesse, ao longo desses 12 anos, quase que não é interruptos, assim, sabe, então é bem legal, assim, a galera curte bastante, entendeu. Dá pra ganhar uma grana mesmo, assim, fazendo na sua própria cidade, o pessoal valoriza, ou não, começa a ficar legal quando você vem pro Rio, entendeu, aí o cachê fica mais caro lá. Não, não, valoriza sim, o pessoal chega junto, sabe, é aquela coisa de vestir a camisa, o pessoal sabe que a gente tem um propósito, então, pô, vamos lá, que além de ser um negócio legal de, pô, de ser um som a vera, a gente respeitar a música, no princípio básico que ela é, a galera sabe que é bom, a gente se propõe a fazer um negócio bom e a galera nos ajuda nisso, entendeu, então é bem legal, assim, pra caralho. Na realidade, eu imagino que os contratantes de Cabo Frio são malandro, quer dizer, vamos tratar bem os caras agora, que agora que eles ficarem famosão, eles vão continuar fazendo um preço bom pra gente, né, mais ou menos isso, né. Por aí, por aí, se for por aí também tá bom, não tem importância, não, a gente sabe. Como é que vocês chegaram no Lelê, no Bruno, enfim, nessa galera, como é que foi o encontro de vocês, foi o Lelê que produziu, não foi? Foi. O Lelê, na verdade, a gente já tem, a gente já tem um conhecimento com o Lelê já de tempos, desde a época lá do curte samba, né, e aí, a gente tem em Cabo Frio, além desse lance do pagô, a gente tem um bloco de micareta, né, que a gente faz no carnaval. Acaba o carnaval, quarta-feira de sexta, sábado a gente faz o Quero Mais em Cabo Frio. E aí, o que acontece? Todo ano a gente sempre chama uma pessoa, um convidado, a gente já tinha chamado o Lelê pra fazer com a gente. Malandramente. Né, o Batikundu, aquelas falhas todas e tal, e aí, o conhecimento já vem de tempo, né, porque a galera, como eu falei, a gente já tem 12 anos e a estrada vai fazendo isso, a gente vai se conhecendo, né. Essa formação que tá aqui hoje. É, mudou um pouco, mudou um pouco, assim, da base tem aí o Japa, o Vitão, assim, o Dinho, o nosso. O Japa, bicho, mostra o Japa. Quando eu vi o Japa aqui, eu falei, bicho, o que esse Japa tá fazendo no meio da galera do samba, bicho? Aí, não, fica calmo que ele toca violão. Eu falei, ah, tudo bem, Japa tocando violão é foda. Não, mas é maneiro, é maneiro, é sério, eu conheço. Tocam uma guitarra. É, pois é, tem o Japa que toca com o Rodriguinho, cara, não sei nem se ele tá com o Rodriguinho. Pô, é muito foda. Ele gravou o disco também, ele gravou o disco todo. Ele gravou o disco, pois é, então assim, eu respeito, eu tô falando de brincadeira aqui, de sacanagem. Um Japa, se você for ver aqueles Japa que fizeram aquele pagode na internet e tudo mais, você vê, ah, que não dá, né, bicho? Eu tô ligado com isso, é o melhor de fazer outra coisa. Na verdade, a mano, o Alan deu uma sacaneada no Japa. É, o Alan, é verdade. Uma sacaneada bonita no Japa, o cara falou que esse Japa é meio made in Ceará. É meio de Ceará, muito bem, tem um pezinho lá. Como é que vocês se conheceram, cara, como é que começou essa parada do Sempre Assim? Então, é até engraçado porque é o seguinte, nós, assim, viemos de uma base diferente, eu, o Victor, gente, amigo de infância, na mesma rua, a gente é uma banda de rock, aquela coisa de começar e tal. O Japa tinha uma banda de rock concorrente nossa, ele não era bem visto, ele era um cara, ele era alemão. Aí, a gente começou com essa história. E tinha uma outra galera, assim, da base mesmo, da formação original. Nós não participamos do início, né? Tinha uma outra galera, foi um breve tempo. E aí, a gente foi convidado, porque eles viram um show nosso. Aí, o que aconteceu? Nesse intervalo, a gente acabou que a banda acabou, foi um pra cada lado, aí a gente acabou trazendo o Japa um pouquinho pra gente, foi fazendo uma outra banda. Os caras viram um show nosso, gostaram da gente fazer o som e chamou a gente pra fazer banda. Dali por diante, começou a gente se enturmar com a galera e tal. E aquilo, né, a gente tá no Brasil e é samba, apesar de, pô, a gente gosta de muita coisa do pop, do rock e tal, mas o samba, a gente tem aquela raiz, né? A gente morou lá em Cabo Frio, num bairro extremamente de sambistas, saíram grandes sambistas da cidade. E como é que é o relacionamento desses sambistas, já que vocês começaram com uma influência de rock, essa coisa toda? Quer dizer, o samba não é muito preconceituoso, o samba normalmente, né, cabe tudo, né? Mas enfim, como é que é o relacionamento? Não, o relacionamento é bastante legal, assim. A gente tem um respeito muito grande do pessoal. Aquilo que eu te falei, a gente tenta, a gente faz de tudo pra respeitar a música no seu princípio básico mesmo, sabe? De uma boa música. Então o pessoal vê que a gente tá querendo fazer um negócio de verdade. Não é mais uma bandinha pra aparecer, nada disso, entendeu? Na realidade, na essência, vocês queriam ser um grupo, né? Desde a época do rock e tal. O que que levou vocês pro samba? Qual foi a influência? O que que vocês ouviam? Quem falou assim, não, pô, a parada não é rock and roll, a parada é samba, vamos lá. É, não, assim, isso vai até um pouco engraçado, porque quando fomos convidados foram pegos de surpresa, né? Pô, a gente faz um rock and roll, grupo de pagode e tal, pô, rola, pô, vamos partir pra dentro, vamos ver como é que é, vamos ver como é que funciona. Foi meio que assim, sem entender muito, sem saber o que tava acontecendo. E aí, óbvio, a gente começou a ouvir pagode na época, era molejo, era soeto, só pra contrariar, era uma galera. Até uma época, foi nosso padrinho, o Vaguinho, dos morenos ainda, ele sempre ajudou a gente. Então assim, a gente começou a entender um samba de verdade. E a gente pegou uma época muito boa, né? A safra de pagode na época era muito boa. Era o belo no início do soeto, os morenos, a galera que faz samba de verdade, né? E aí ficou fácil gostar, né? Mais do que a gente já gostava. E aí a gente foi estudando, buscando isso. Tanto que assim, a gente até brincou aqui, o Dino falou, o Japa toca uma guitarra maneira e tal. O cara deve ter até a camisa do Iron Maiden em casa, mas ele, pô, aí a gente como viu que o lance era velha, pô, vamos fazer o que a música pede. E aí a gente foi, sabe, se entregando cada vez mais. Enfim, já são 12 anos de história, a gente apaixonado por pagode, por samba, por... Já pra falando em guitarra, o pessoal do Sorriso Maior meteram uma guitarra nos sinais, tá tocando a música aí até hoje. Quer dizer, você pode se preparar qualquer hora dessa pra meter a mão com vontade, já está. Mais tarde aí, eu vou fazer isso já. É, já tá pensando. Já tá rolando essa parada. Vocês hoje têm show na Fundição, vocês têm uma parceria grande com a Efêmio Dia, enfim. Essa coisa do Lelê também, o Lelê é um cara muito próximo da rádio, tudo isso acabou, né? É, acabou ajudando. O Lelê, por exemplo, quando a gente estava produzindo CD, foi até assim, foi, graças a Deus, assim, caiu tudo meio que na hora certa, sabe? O Lelê e o Bruno são dois caras, assim, que sentaram com a gente e falaram assim, o que vocês querem? É diferente, né? Porque produção é complicado, o cara tem que ter a rédia mesmo, ele tem que ter a palavra final. O artista adora viajar. É, e aí ele abriu, sabe, pra gente e esse elemento pop nosso, essa coisa, foi até engraçado porque já veio esse último trabalho do Sorriso com essa, com elementos de guitarra e tal, com essa pegada. E a gente expôs isso pra eles, assim, e eles aceitaram também numa boa, eles, como eles já vinham nessa levada e tal, pra gente foi bastante legal, assim. Então a gente vem sempre trabalhando e, pô, Lelê é um cara maravilhoso, o Bruno também, não tem, sabe, não tem, é chover no molhado, né? É começar bem, né? Assim, se não rola uma preocupação de vocês com essa coisa pop, tipo, a gente tem o Jeito Moleque, por exemplo, que faz um som bem, bem pop, assim, os caras são bem loucos e tudo mais, e eles vivem sofrendo com isso, assim, e tal, tipo, isso não rola uma preocupação de vocês? E eu não sei porquê, porque assim, como a gente tem já essa história do pop e tal, na verdade a gente leva isso como um preconceito bobo, porque a música abre, a música dá espaço pra tudo, entendeu? A gente vê o nosso próprio carnaval aqui no Rio de Janeiro, a Marquês, misturando tudo, teve um, eu não vou me lembrar, acredito até que foi o Unido da Tijuca, no ano passado, ano retrasado, que botou a história de orquestra sinfônica, então, assim, tem sempre alguma coisa diferente. Exatamente, se você se propõe a fazer bem, acho que tem espaço pra tudo, então a gente não se incomoda muito com isso, não. Gente, pô, a gente tava até vindo pra cá agora, ouvindo a rádio, ouvindo a FMD, a gente ouvindo o som do jeito moleque falando, né, do pop, porque a gente também tem a vontade de gravar um pop, uma coisa diferente. Mas assim, aquela mosca branca do CD, né, não fazer disso uma verdade do CD, porque a gente quer fazer o pagode. Mas eu acho que há espaço pra tudo, a gente tá sempre pensando nessas inovações, entendeu? É, buscar sempre o melhor, sair, sair da mesmice, mas sem, 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 sem também quebrar, sabe, aquela coisa do, você tem uma linha a seguir. É, contanto que você faça com prudência, tá tudo bem, a gente tá fazendo tranquilo. Bacana. Bem-vindos aí ao FMD, a minha garupa aí no, no, no meia hora. E agora tem um momento na minha garupa aqui, que esse momento vai pra internet, né, a gente coloca lá no site da rádio e tal, e eu deixo o artista à vontade. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem contar piada, xingar, fazer careta. Vou te dar um tapa. Enfim, é o momento, entendeu, do sempre assim, fica à vontade, o microfone é todo seu, olha pra câmera e o couro come, e eu fui. Então, a gente é meio fã, assim, de Pride, né, de UFC, rolou na vaga, vai na trocação ali, eu queria saber do Victor aqui, o que que você achou do tapa que você levou do Dino? Cara, assim, doeu, doeu bastante, doeu muito, mexeu muito com o meu cérebro. Só um minutinho, só um minutinho, antes, ele deu um tapa, antes, ele deu um tapa no Japa. Aí, o Japa deu uma declaração muito boa, doeu, Japa? Eu quase caí. Mas não deu, não. Então, legal, agora vamos ao agressor da parada do momento, tá malhando, tá achando que tá forte pra caramba, então, olha lá, diz aí pra mim, o que que você achou do tapa que você deu no Victor? Cara, ele tinha me dado no ensaio, lembra, né, a mãozinha, a mãozinha, ele foi e largou aquilo no pescoção, aí tive que dar um tapinha de leve, foi de leve, então, foi de leve. Então, agora eu vou perguntar, então, ao maior pilhador do grupo, fala aí, o que que você achou de tudo, Daniel? Em breve, vem a notícia de morte no grupo. É isso aí, galera. Em breve, em breve. Vamos de análise, ó. Mas a gente se ama, pode ter certeza disso. É um navio pra mobilete. Valeu? Show de bola, cara. Valeu, pode aí. Valeu. Tchau.